Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre as aplicações, algo que cada dia mais as pessoas têm usado, porque é algo que você usa rápido, resolve o seu problema. Às vezes as pessoas chegam aqui na loja e às vezes aconteceu um incidente de ter rasgado uma roupa, então como resolver isso? Nada mais, nada menos que um aplique, resolve esse problema. Então aqui na Selva você vai encontrar uma grande variedade de aplicação que vai te ajudar em algum momento. E também nós temos as aplicações divertidas, que está usando muito agora, tanto em calça jeans como em jaqueta. Às vezes você tem em casa uma jaqueta que você gosta muito, porém ela não tem nada. Então você pode estar trazendo aqui na Selva para você dar uma cara nova para a sua roupa. Então aqui nós trouxemos algumas variedades das aplicações que nós temos aqui. Então começando com as carinhas do WhatsApp, que está muito em alta. E também tem uma empresa de tecido que fez um tecido lindo com as carinhas do WhatsApp, que é esse tecido aqui, olha que lindo a estampa. Então aqui tem várias carinhas e é um tecido muito legal, que a gente tem vendido também para fazer bolsinha, né, CC, mochilinha. Fica uma gracinha, né, até roupa, saia, bermudinha. Então aqui nós temos esse lindo tecido aqui da Círculo, né, com essas carinhas que estão bem divertidas, né, que hoje está muito em alta e também veio usar as aplicações. Olha aqui, com a linguinha para fora. Olha que legal. Então você pode estar aplicando, né, na sua roupa, na jaqueta, como a gente falou. Aqui nós temos várias carinhas, ó. Que legal. Além, né, das aplicações, a gente tem vendido muito tecido também para as pessoas fazerem chaveirinho, porque daqui você quiser fazer um chaveirinho de carinha, também dá certo. Fica muito legal, pode dar de lembrancinha, de aniversário, de presente, né. Então é uma ótima sugestão também para você fazer. E o interessante dessas aplicações é que elas são termocolante. Então o que é o termocolante? O termocolante, aqui atrás, ela vem com uma película de cola, que se você aderir ao tecido, é só você passar o ferro que colou. Resolveu o seu problema na hora. Então é muito interessante essa aplicação termocolante. Em vez de você estar costurando, você passou o ferro, resolveu. Principalmente naquela questão, né, do rasgadinho também, às vezes. Então, olha que lindas estão essas aplicações para você colocar em jaqueta. Algumas vêm com escritas. Aqui nós temos várias, ó. Um material muito bom. Algumas são prateadas, ó, com escrita, né. Para a noite, principalmente, fica bonito uma jaqueta. Tanto que seja jeans ou uma jaqueta preta, fica bonito. Também pode ser usado em calça, em bolso. Você pode estar usando também, né, bermuda, um short. Tem vários escritos que fica legal. E o interessante dessas aplicações é que você pode usar várias na jaqueta, combinando, né, as cores entre si, que fica muito linda. Além, né, das palavras, que são várias, várias escritas. Você pode estar vindo aqui conferir. Temos também estrelas. As pessoas gostam muito de estrela. Essa estrela vazada. Temos essa outra estrela aqui, que já é mais cheinha. Menor, né, tamanho menor. Você pode usar uma roupa preta, que fica bonito também. Temos a lua. Aqui nós temos uma frutinha. Cerejinha também, prata. Então, assim, essas pratas aqui, dá para você fazer uma combinação perfeita, né, numa blusa que seja jeans ou preta, que fica bonito. Temos a cruz também. Tem prata e dourado. Aqui tem as correntes. A corrente também dá para você fazer até um cinto, se você quiser. É só colocando uma do lado da outra. Fica legal. Pode usar no bolso também, prata e dourado. Aqui nós temos a boquinha. As boquinhas também estão muito em alta. Olha que charminzinho. Várias boquinhas, ó. Beijinho. Tem a linguinha. A boquinha. Tem várias. Tem esse aqui também. As pessoas gostam muito desse tipo de aplique. Os adolescentes, principalmente, gostam desses aqui da mãozinha, ó. Que tem vários modelos da mãozinha, né? Dos gestos, ó. Que legal. E além dessas aplicações tradicionais, né? Que nós temos aqui, nós temos algumas que são super diferentes, que estão em alta, que são as aplicações, elas são alto relevo. Aqui, vou mostrar pra vocês, ela é acrílica. O interessante é que ela também é termocolante. Então, você pode estar usando o ferro também pra aplicar. E aí, como que eu vou estar usando? No caso, você vai pegar o tecido, né? Vai colocar na onde você quer colocar. Seja na jaqueta, né? Na blusa, na manga, na saia. E só passar o ferro atrás, que ela vai colar. E aí, quando você olha ela aqui, ela tá fosca. Então, ela vem com uma película protetora. Que você pode estar tirando. Que ela vai dar o brilho que ela tem. Então, ela vem com uma película. Que você vai, depois que você aplicar, você vai tirar. E ela vai ficar com a cor original dela, que é linda. Igual esse moranguinho, quando a gente tá vendo aqui, ó. Esse moranguinho que nós estamos vendo. Ele é muito bonitinho. Então, você pode estar usando, né? Na jaqueta jeans, no short. Que fica lindo. Então, além do moranguinho. Veio as carinhas. Veio também o hambúrguer, que tá muito em alta. As aplicações de hambúrguer. Tem uma aqui escrito Hello. Essa aqui, do celular, né? Não pode celular. Temos esse aqui também, do copinho. Pode ser refrigerante, cheio, se você quiser. Tem da bananinha, né? Seguindo as frutas. Tem o abacaxi também, que tá muito lindo. A aplicação do abacaxi. Aqui nós temos a âncora também. Temos um olhinho. Olha que lida esse gatinho também. E todas essas aplicações aqui, que eu mostrei por último, elas são em alto relevo. E o óculos também. Então, todas essas aplicações, você pode estar colocando, como nessa foto aqui, uma jaqueta, uma saia, um short, ou o que você preferir. Ou alguma coisa que você já tem em casa, né? Que você queira transformar. Então, você pode vir aqui na Selva conhecer nossa grande variedade de aplicação que nós temos, pra resolver o seu problema. Então, o nosso objetivo é sempre estar trazendo novidades, né? Para os nossos clientes. Então, basta você vir aqui conferir, pra você conhecer essas aplicações que estão lindas aqui na loja. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.